E eu sou realmente um cara brincalhão e às vezes é difícil encontrar um contemporâneo Aí o cara fala, ah meu, você tá me tirando, para com isso É o show do bicho que eu tava lá né Rapaziada, o show do bicho pra vocês entenderem É o seguinte, toda academia são 4 anos, 1º, 2º, 3º e 4º ano da academia, os 4 anos do CFO O primeiro ano, logo que chega, alguns meses depois, antes da festa do Spadim, né Que é a festa do dia 24 de maio Ele fica responsável pelo chamado show do bicho É uma maneira da turma se unir, interagir E aí tem algumas apresentações lá, de teatro e tal Enfim Foi polêmico Que o cara vai lá e fala alguma coisa, é uma zoeira É um ambiente de zoeira Que a turma de bichos lá, por isso que chama show do bicho, o primeiro ano é considerado bicho Ele realiza, né Rapaz, mas a turma do Matos exagerou na dose Pouquinho, passou um pouquinho Caraca É coronel hoje, hein Coronel Hélio, pô Lembra do Coronel Hélio? Que vocês imitaram lá? Eu? Ou foi a minha turma essa? É, deve ser do senhor Eu não tenho nada a ver com isso aí Não, o Pegorete imitou o Silvio Santos, né Tem um capitão do Águia, o Pegorete, lá em Sorocaba Meu cara imita o Silvio Santos de maneira brilhante Você tá de costas, você acha que é o próprio Silvio Foi muito legal, só que eles exageraram na dose um pouquinho, né Não sei se vai poder passar, né Mas se puder passar Você tem vídeo da época? Puta, eu tenho Todo mundo da minha turma Que manda, não faz isso Não, manda pra gente colocar um trecho que pode, pô É o trecho que pode sim Eu lembro que o pessoal brincou E a gente acredita, né O que você fez na época do show? Puta, eu dancei e falei que aprendi com o meu primo Eu apanhei para caralho Apanhei Era o Salgado, que é coronel aposentado Hoje era o companheiro da companhia Nossa, eu lembro que fez um corredor polonês, assim Mas o Evilácio tava no terceiro ano Tava no terceiro ano Daí você dançou e tal Não, primeiro que Não sei se o senhor fez assim Quando eu fui para a academia Antes de entrar no Portão das Arras O primeiro dia, quem entra de terno Eu dormi um dia antes Que eu fui com o meu primo A gente tava na academia Fui com ele de carona Durante a noite eu sofri vários ataques soviéticos Vários Ah, você que é o primo do Evilácio E tome porrada Eu não me arrisquei não Eu dormi um dia antes, imagina Nem dormiu, só apanhou Não, só apanhou E meu primo é zoeiro também Pra caramba E aí foi um negócio muito complicado Porque o pessoal falou Você tem que zoar seu primo Mas eu não sei como zoar meu primo E a gente veio do mundo civil Eu falei Qual que é o limite? Qual que é o tom que eu dou aqui? Não, pode zoar Que é o show do bicho Pode zoar Eu zoei meu primo Eu lembro até hoje, assim O Viradino pulando em cima dele Batendo nele E ele fez um bolo em cima dele E os caras da minha turma Por você ser primo do Evilácio Enchiam muito o seu saco ou não? Não, mas da turma dele Enchiam muito Porra Toda vez Quem fala os nomes aí Nunca Eu esqueci Faz muito tempo isso Mas é uma Nossa Muito, muito Por causa do meu primo Não exatamente culpa dele Obviamente, né? Mas tem esse ambiente acadêmico A gente leva muito a sério A academia Ela é muito séria Ela transforma a menina em homem Sem dúvida nenhuma, né? Muita gente que entrou com Acho que o senhor ainda Estou com 18 18 anos E sai com uma maturidade Para liderar Não, com 22 anos Eu estava comandando Policiamento Noturno em Osasco Então assim Mas a gente não deixa Não deixa de ser o Guilherme Não deixa de ser o Bruno Porque a gente tem uma vida E isso pra mim Foi meio Conflitante, né? Porque muitas vezes As pessoas acabavam Confundindo A questão da brincadeira E com a seriedade Mas hoje eu até uso isso Pra falar com alguns alunos Que eles acham Que tem que se amodelar demais Não, seja você E o profissional Você faça bem feito Que é isso?